E neste sábado, no Vida Mais Leve, falaremos sobre as principais doenças estomacais e seus tratamentos. E para falar nesse assunto tão importante esclarecer nossas dúvidas, o entrevistado da semana é o médico especialista em cirurgia geral, bariátrica, nutrologia e medicina estética, Dr. Giancarlo Vanucci. Não é isso, doutor? Isso mesmo. Então, no sábado, vamos falar um pouquinho sobre uma doença aí, alguns sintomas que assolam bastante a população. Legenda Adriana Zanotto